Bom dia, galera. Me chamo Mônica Cunha. Sou coordenadora e fundadora do Movimento Moleque, que é um movimento constituído há 13 anos por familiares de adolescentes autores de ato infracional no estado do Rio de Janeiro, que nasceu para o empoderamento desses familiares e para o reconhecimento dessa sociedade em saber que esses adolescentes têm família. Foi gerado, foi criado, foi parido e foi amado. E se tornou autor de ato infracional não porque nasceu, e sim porque vivemos num estado que nos dá poucas oportunidades e nos reconhece enquanto ser humano. Meu filho passou pelo sistema, cumprindo medidas sócio-educativas, no chamado sistema Degase, e depois eu vim perdê-lo, né, que ele foi assassinado em 2006 com 20 anos. Ele tinha 15 quando entrou no sistema e tinha 20 quando morreu. E por conta disso, que eu apoio e concordo com a candidatura de Marcelo Freire. Porque, para mim, enquanto uma referência, né, para essa população, para esses familiares, né, é comprovar que com o Marcelo Freire enquanto prefeito, né, vamos, de fato, ter uma cidade, né, que nos reconheça, que nos aceite, né, que diga para nós que somos seres humanos, que não só aponte o adolescente autor de ato infracional enquanto punição, e sim enquanto ser humano, enquanto dá oportunidade, fazer com que eles construam uma nova vida, com que esses laços de família sejam construídos, né, renovados. Mas, assim, os meus filhos foram criados, né, aqui, nasceram todos aqui no bairro do Riachuel, que é onde eu moro desde 18 anos, né, toda a amizade, todo o crescimento, todo o envolvimento, toda a construção da minha família, quando eu fui construir uma família, é na Zona Norte, né. E quando o meu filho, eu percebi, né, o interesse dele, né, em outras coisas, em outro lado, com outros olhares, eu saí do Riachuel e fui morar em São Cristóvão, que não deixa de ser também parte da Zona Norte, né, mas, enfim, como a gente, antes de ter o empoderamento desse entendimento, a gente pena para poder entender, né, porque que o filho se torna um autor de ato infracional, isso não deixou de acontecer comigo. E nessa moradia, nessa, nesse, nessa briga, vamos dizer assim, né, em tentar tirá-lo, em tentar proporcioná-lo outras coisas, ficou difícil para mim mostrar um outro lado, naquele momento, né, na Zona Norte, que ele poderia seguir, que ele poderia ter, que não precisasse ser, né, fazendo coisas que eram ilícitas, né, que eu não concordava e que eu queria uma outra oportunidade, eu queria que o meu filho tivesse um curso, naquele momento eu não encontrei na Zona Norte, né, naquele momento eu não encontrei na Zona Norte um outro tipo de lazer que eu pudesse proporcionar para ele. Então, é, o que me deixou muito triste. Eu sou carioca, com muito orgulho, né, nasci em Botafogo, hoje moro na Zona Norte do Rio de Janeiro, mas conheço bem o estado do Rio de Janeiro e amo o meu estado, sim. Só que no momento está passando por uma transformação horrível, com essa falta de reconhecimento, com essa falta de valores, com essas violações absurdas, com essas remoções, tirando as pessoas dos seus lugares e botando onde as pessoas não querem, culpabilizando tudo e a todos. Então, eu sei que com o Marcelo, nós temos uma possibilidade de mudança. E é isso que eu quero. E é isso que eu quero.